Música Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal E espero de verdade que vocês venham a curtir e acompanhar Quem não jogou, conhecer, quem já jogou, revê né Falo de Devil May Cry, DMC pra ser mais específico Que foi a tentativa de reboot da série, acredito eu No fim, não foi tão bem visto pros amantes do game Eu particularmente adorei, tá? Não sou muito desses caras de criticar, não, não sou Se eu gostei do gameplay, é um jogo que eu vou indicar e fim de papo DMC, ele conta a história aí do nosso querido, amado e exagerado protagonista Dante, né Antes das aventuras, né, que se passa aí no primeiro, segundo, terceiro e quarto game da franquia Mas, como eu comentei, né, uma galera não gostou muito e eu acredito que eles decidiram cortar Até porque o jogo anunciado na E3 desse ano, 2018, foi Devil May Cry 5 Que é uma sequência direta do último game, Devil May Cry 4, né O último game já da cronologia que já conhecemos aí, a antiga Bom, antes de tudo, já é bom explicar que eu não sou um exímio jogador de Devil May Cry Nós não vamos jogar pra ranking, SSS, não A gente vai jogar pra se divertir, relembrar um pouquinho da jogabilidade, a história, enfim Só pra se envolver no mundo de Devil May Cry de novo Até que o novo game chegue e possamos aí trazer no canal com exclusividade Desde já quero agradecer a vocês por estarem acompanhando o canal, curtindo, compartilhando E não se esqueçam de olhar na descrição do vídeo que tem uma promoção rolando do novo game do Spider-Man É, isso aí mesmo, o canal vai sortear pra vocês dia 10 de setembro Então clica no link que tá na descrição, se inteira, veja como participar Participe, tá? E bora na torcida pra você ganhar esse baita jogão Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros E também na descrição do vídeo você encontra o link pro canal da galera Espia lá! Vamos lá, Devil May Cry, Dante de novo, partiu! Não, você não pode ter mais tempo Você conhece os termos, você conhece as consequências Não, isso não é um afastado, isso é um diretor Se você for mais tempo, se você for mais tempo, o colapso da economia vai ser na sua cabeça I will make sure that you are stripped of power, shamed and hate Is that clear enough for you? Well, Friday é isso, então You have a good night, Mr. President Did you get it, my darling? Over a trillion Oh Soon, I will own everything worth of money I will control the world through debt I have absolute power The world is at last your bitch What's the matter? What? What's the matter? A loose end A loose end? What? The son of the traitor, Sparta Dante Him He's still out there The hunters will find him They found Sparta in his war And when they do I Will rip open his chest with my bare hands And feast On his beating heart Yeah, man This world is tense E vamos lá, mano Cara, que saudade que eu estava De jogar algo relacionado a essa franquia Na minha opinião É o melhor hack slash que existe Que já foi feito por alguém E mal posso esperar, obviamente Pra jogar a continuação Que vem aí ano que vem, com certeza Até lá Vamos curtir DMC Stay awake Nothing left To break my life Is in a thousand pieces Million reasons Why should I keep myself awake Hard to define Hard to define It always says It's hard to scream With your throat full of glass I cannot help It can't decline It's always better Down the line I'm in the wrong And I've done it all before And I wish I'd never been And I know it's just a dream Now I'm blind I can't open my eyes Can't stay awake I can't see What's done to me Living fear The sun is falling from the sky Can't stay awake No, no No O que é isso? 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 Finalizado. Finalizei anos depois, tá ligado? E agora jogando de novo. Vai pra matar a saudade e já entrar no espírito da franquia, né? De novo. E na boa, mano. Sério. A galera é muito preconceituosa, liga. Há aqueles que dizem... Não, DMC não faz parte do jogo. Da franquia. Não tem graça, não sei o que. É um Dante totalmente diferente. Gente, blá, 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 blá. Pra mim, é da hora. É divertido. É por isso que eu tô trazendo no canal. Olha só, meu. Muito louca essa skin. E sim, cara. Pra mim, tudo que é relacionado a essa franquia vale muito a pena jogar. Eu não vou trazer toda, né? Toda a franquia. Porque nem tempo eu tenho. Mas pelo menos esse aqui é um que eu faço questão. E aí, eu tô fazendo um que eu faço questão. Quanto é que eu tô fazendo? E aí, eu tô fazendo um que eu tô fazendo. Eu também Befus Beleza, mano Ebony Iver É melhor, né? Bem mais prático com a arma, velho Não, cara Ai, caramba Acontece Dante Não pegue Meu nome é Cat Eu não sou um demon Eu ainda estou no real Você está em limbo Como eu posso te ver claramente? Eu sou um médium Um psíquico Eu posso fazer em limbo E comunicar com você Eu posso ver Eu posso falar com você Mas eu não estou em limbo Com você Se eu pegar o trigo Eu vou morrer Eu vou risco Minha vida aqui para você Eu quero ajudar Eu não preciso da sua ajuda O Hunter O Hunter está em limbo Eu posso te sair Eu já estive aqui antes Eu sei como se sair Eu vou te sair Eu vou te sair Você não quer combinar o Hunter Ele não é o seu demon Segui-me Agora Eu vou te sair Eu vou te sair Eu vou te sair Meu Já havia me esquecido Como era frenético Jogar Devil May Cry E sem contar Que é possível Aumentar a velocidade Do jogo Lá no início Usando uma opção Por nome Turbo Se eu não me engano Meu Se assim já é frenético Eu imagino Como que deve ser Jogar No Turbo Eu vou trazer Qualquer hora Eu vou trazer sim Só para a gente ver Qual é que é a experiência Tá ligado Eu vou te sair Eu vou te sair Eu vou te sair Ah, beleza É a estátua onde a gente vai Conhecer as habilidades, né Não só do Do personagem, como das armas Também Verdade, mano Não me lembrava mais disso Aí a gente pode escolher E comprar aí com as orbs É as orbs, né, se eu não me engano A gente usa as orbs pra poder Tá desbloqueando as habilidades E melhorias É, tem algumas cutscenes, ó Que a skin não funciona Tá vendo A cutscene, ela já é preparada Não muda É fixa, né No mundo real o bagulho saiu andando sozinho Tá ligado Massa Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ei, vá abaixo aqui e lutem! Ei, por aqui! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Que lugar sinistro, cara! Ah, caramba! 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 Just like your whole mother. Poor mother. Eu não sei a minha mãe, mas se você me chamar de filho de uma bosta, você não seria a primeira. Minha mãe. Eu não lembro dela. Minha mãe. 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 Ele quer conversar. Por favor, eu ajudei você lá. Eu não pedi para sua ajuda. Nós sabemos tudo sobre você, Dante. Eu estou com uma organização chamada The Order. Você ouviu de isso? Tem algo que fazer com aquele diabo no neto. É meu pai. Maravilhoso. Esperamos. Nós recebemos um ataque de terror que está acontecendo em Bellevue, aqui, na cidade da cidade. Os policiais estão pedindo o público permanecer vigilante. Mais um ataque de terror que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, e quando você mais espera. Nós temos o seu sentimento, filho de Esparta. Agora é apenas uma questão de tempo. E é isso aí, galera. Fizemos a primeira fase do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Quem nunca viu, dá aí sua opinião. Quem já jogou, deve estar aí matando a saudade, assim como eu. Enfim, se gostaram, não esqueçam de avaliar o vídeo. Se possível, comentar também, que ajuda bastante compartilhar. Se não é inscrito também, seja muito bem-vindo. Vai lá, dá uma espiada no conteúdo e gostando, se inscreva. Pessoal, fiquem de olho que agora vamos até o fim desse negócio, não é não? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Valeu!